Para todas as crianças, feliz dia das crianças, hoje é dia de homenagear as crianças, as que ainda são, mas também as que já cresceram, pois um dia também foram crianças, e basta um pequeno esforço para recordar toda a mágica desse tempo. Aos que hoje abandonaram essa criança do passado, e se recusam a deixá-la regressar, eu digo que estão cometendo um erro terrível, pois crescer e amadurecer não deve significar ser sério, cínico e desapaixonado. Além disso, não há nada melhor que por uma vida inteira carregar no coração o sonho e a ilusão de uma criança. Hoje eu quero desejar um dia maravilhoso para todas as crianças que são o futuro deste país, lembrando a sua importância e que as devemos cuidar, proteger e orientar. Mas quero também homenagear todos aqueles que através do tempo, souberam manter a sua criança interior viva, e também a criança que todos nós fomos um dia. O dia das crianças também serve para nos lembrar que a infância é a melhor fase da nossa vida. Feliz dia das crianças! Uma homenagem desse mineirinho para todas as crianças do mundo. Não se esqueça de enviar essa mensagem para aquela pessoa que, mesmo depois de adulta, não deixa de ser criança. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal.